Bom, o ano é 2019, chegamos aí ao nono filme de Tarantino, que promete 10, então não sei se a galera tá ansiosa, meio pesarosa... Acho que mais pesarosa, talvez. Não diriam mesmo. Ricky Dalton é um ator de TV que está em busca de fazer o seu nome em Hollywood, juntamente com o seu dublê. É, e o seu Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt fazendo o Batman e o Robin aí. Exatamente. No meio dessa jornada, ele tem contato com o movimento hip, com o Sharon Tate, Roman Polanski, Cinema Drive-in, Família Mesa, ou seja... Tudo que faz esse imaginário aí dos anos 60, tanto pro lado bom quanto ruim. Dos Estados Unidos. Da contracultura. Da contracultura, exatamente. Hoje é o vídeo da verdade aqui nesse canal, porque tem um fã de Tarantino que vai falar assim... Tem dois, tem dois. Mas eu sou fãzaço porque foi um dos diretores que fez... Competir, competir pra quem não é isso, tem jeito. É isso? Fã é chato, fã é insuportável, fã, entendeu? Gosta de falar que gosta muito. Que gosta mais do que o outro. Exato, é isso. Gosta de provar. Isso é coisa de fã insuportável, entendeu? Entendi. Apesar de alguns amigos me zoarem por eu gostar do Tarantino, ainda ele tem um lugarzinho guardado aqui no meu coração. É, eu diria que muita gente da nossa geração se iniciou às vezes com ele. Exatamente. Essa vida de cinema feliz, então eu acho que ele não tem o que se envergonhar. Ele falou dos diretores aí que me fez gostar de cinema e ele tem um lugarzinho especial no meu coração. Mas isso não me impede o quê? De falar mal dos filmes dele também. Acho que eu tenho total propriedade pra falar disso. E talvez aqui no canal nós tenhamos aí uma opinião diversa sobre esse filme. Eu não gostei tanto e o Nathan já gostou mais. Acho que isso vai trazer uma discussão aí mais rica pro filme. É, e antes de começar a falar sobre as coisas ruins, porque eu também tenho coisas negativas a dizer sobre esse filme, eu queria puxar, na verdade, só esse gancho que você falou da sinopse, né, que são essas andanças pela Hollywood dos anos 60, essa cultura hippie e tudo mais, porque eu diria que acho que de todos os filmes do Tarantino, esse eu acho que é o que melhor capta uma época. Enfim, tanto por essas questões de você ter muitas referências que, enfim, já é uma assinatura dele, né, tem muitos diálogos que referenciam uma quinqualhada de personagens, uma quinqualhada de música. Eu sinto meio que pulsando uma energia, não talvez no sentido que algumas pessoas criticariam de ser meio romantizada, mas mais um sentido meio arquivístico, assim, de preservar essa época, preservar essa memória, preservar até mesmo pra ele como diretor, enfim, outdoors, assim, acho que tem muitas cenas que tem gruas gigantescas, você tá pegando uns quadros bem abertos, que se você for olhar o quadro mesmo, tem muitos detalhes, fundo de quadro é cheio de coisa, então acho que de fato o tempo inteiro você tá respirando essa Hollywood dos anos 60, eu acho isso muito positivo. Mas já dá pra gente puxar pro ponto que eu acho negativo do filme, né, o Tarantino, né, já foi conhecido muito por usar muito referência de outros filmes no filme dele e tudo mais, alguns até acusam ele de ser plagiador e não de homenageador, existem, ou seja, várias teses de doutorado, de mestrado que falam sobre isso, mas aí o que começa a me incomodar nesse filme é esse excesso de referências que ele utiliza, que pra quem não sabe também o Tarantino é uma biblioteca humana, ele conhece muito sobre o cinema norte-americano, sobre a TV, a cultura pop norte-americana em si, afinal de contas ele veio de uma locadora, ele era atendente de uma locadora, então isso tá muito na gênese dele como diretor. E parece que ele fez um filme pra ele ali, pra ele homenagear tudo que ele gosta, só que ao mesmo tempo eu não conheço grande parte daqueles produtos, daquelas séries, daqueles filmes que ele cita, e nem eu, nem a minha geração, a sua, as gerações atuais não conhecem isso, isso pode gerar alguns ruídos de fazer com que a gente não entenda, e isso tire muito a gente de vários detalhes do filme que poderiam ser muito ricos, então ele dialoga talvez com uma outra geração que não seja nossa, isso acaba ficando cansativo, você fica sem entender várias, às vezes algumas piadas. Por um lado, eu acho que esse excesso de referências é até positivo, porque enfim, você tem várias cenas que a câmera simplesmente passa na frente de uma parede, que tem tantas coisas que não dá nem tempo de enxergar todas elas, porque é como se você fosse um personagem desses anos 60, que tudo aquilo ali é natural, então você não tem momentos de respiro pra ficar, ah não, olha ali o que tá acontecendo ali, tá referenciando aquela coisa, olha ali, tá referenciando aquela coisa. Então de fato, parece que você se ambienta muito mais, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que aquilo é natural pra você. E eu não digo nem só com relação à direção de arte, mas dos personagens em si, as ações dele, os quadros que ele utiliza, tem uma coisa muito dos personagens assistirem muita TV, se referenciarem à própria TV ou àquelas próprias séries, que é interessante, legal, traz essa ambientação, mas por exemplo, se eu conhecesse aqueles produtos que ele tá mostrando, que ele fica várias, tipo, ele fica até umas cenas um tanto quanto longas, mostrando aquelas séries de TV, se eu conhecesse, talvez eu poderia pensar, poxa, que sacada interessante dele ter usado essa série, esse filme, nesse momento do filme, entendeu? A impressão que eu tenho é que às vezes eu tô numa mesa de bar, conversando com vários amigos, estão falando de assuntos que eu não sei sobre o que é, isso ao mesmo tempo pode ser legal, porque pode me trazer, pô, eu quero saber mais sobre aquilo, ou ao mesmo tempo pode ser um pouco chato e falar, pô, eu não quero mais falar sobre isso porque eu não sei o que tá rolando aqui, entendeu? É, eu acho que assim, que nem eu disse, não só na design de produção, mas também como o fluxo das cenas elas acontecem, eu acho que ela dá essa naturalidade, que nem eu comentei, que parece que você tá de fato dentro dessa época, porque as coisas elas estão acontecendo à parte do espectador, elas não estão acontecendo pro espectador, como por exemplo no filme da Marco, falando assim, ó, ó isso aqui, você que viu aquele filme ali do Capitão América 2, tá acontecendo, você percebeu aqui? Então eu acho que ele tá sempre à parte do espectador, o mundo ali do filme, ele acontece pra esses personagens, então por isso que eu acho que você tá só lá como se fosse mais um nesses anos 60, eu acho isso positivo. Mas, por outro lado, eu concordo parcialmente com o que você diz, porque eu sinto que não nessas cenas em que você se estende muito tempo, vendo uma série de TV, mas muitas vezes em cenas de diálogo, quando tem dois personagens conversando, eu sinto que existe um tom meio professoral, assim, do titio Tarantino, meio guia de turismo ali, andando com a gente, e fazendo os personagens dele explicarem um pros outros uma referência que o outro não entendeu, que, enfim, são referências que a gente não vai entender, que eles estão usando referências da época, mas eles estão explicando o tempo inteiro a referência do outro, eu contando uma história por trás de uma referência, então acho que existe um pouco assim, ah, você que não conhece os anos 60, dá aqui o braço, vamos conhecer um pouquinho junto, eu explico um pouquinho pra você. mas essa é a girl da Valley of the Dolls. Bem, essa é a eu, a girl da Valley of the Dolls. Really? Really. Hey, Ruben, come out here. This is a girl da Valley of the Dolls. Paddy Duke? Não, a outra. A girl da Payton Place? Não, a outra. The one who ends up doing dirty movies. Eu acho isso até, às vezes, pode ser interessante, porque traz uma certa metalinguagem, traz camadas para o filme, só que eu acho que em outros filmes ele consegue fazer isso melhor. Por exemplo, que se você pega cães de aluguel e você tem aquele diálogo inicial do filme que eles falam sobre Like a Virgin, da Madonna, aquilo é incrível. Eu amo aquela cena inicial. E tipo, por mais que eu não seja da geração da Madonna de Like a Virgin, eu consigo embarcar naquele diálogo, eu acho muito divertido. Imagina que para a gente que gosta de cinema já fica um pouco, às vezes, viajando, imagina para quem não conhece nada de cinema. Isso pode ser um empecilho muito grande para conseguir embarcar nesse filme, né? Um outro ponto que eu acho que também tem vários excessos são as músicas do filme e algumas cenas que se repetem, né? Como, por exemplo, eu acho que ele usa muita música, parece uma joke box ambulante, que é outra característica do Tarantino que ele sabe fazer muito bem. Mas nesse filme eu acho um pouco excessivo. É, se eu for ver até na questão das referências, esse filme ele se auto-referencia, a própria carreira, porque tem vários momentos que você vê uns quadros assim de outros filmes. Então, logo no começo tem dois personagens, você tem o Pulp Fiction, você vê um personagem saindo do aeroporto como o Jack Brown, você vê um personagem resolvendo as coisas no fogo como o Bastardo dos Inglórios. Então, até mesmo se auto-referenciando, de certa forma, isso pode puxar uma questão um pouco auto-indulgente dele, né? Mas eu acho que, por exemplo, ele faz isso de maneira bem mais sutis. Diferente do Lars von Trier, por exemplo, que ele pega os próprios filmes dele e coloca dentro dos filmes dele, sabe? Mas voltando um pouco para a música, eu acho que chega uma hora que me aborrece um pouco aquele excesso de música o tempo inteiro e também as cenas que eles estão dirigindo o carro. Você tá lá, acabou de passar uma cena longa dele dirigindo um carro, aí daqui a pouco tem outra cena do Brad Pitt dirigindo de novo o carro pelas estradas, o cabelo esvoaçante. Então, isso acho que fica um pouco repetitivo. Se tivesse menos no filme, faria mais sentido, o filme ficaria menor também e menos cansativo, né? É que eu acho que é mais esse espírito das coisas que estão além do carro, né? Das coisas que estão passando por fora, justamente criar essa ambiência de tudo ali que tá acontecendo. Mas, de fato, eu acho que esse excesso, inclusive, isso que eu falei da autoindulgência, uma última coisa antes de questionar essa grande palavra aí, é uma coisa que ele também sempre faz muito bem nos filmes dele, que são os diálogos, e eu acho que aqui ele usa uma muleta de um narrador iniciante, principalmente pro final do filme, que vai meio que citando o que tá acontecendo lá na cena, ele fala, e os dois foram fazer tal coisa, né? E os dois estão fazendo tal coisa. É, eu acho que isso é até um alívio cômico ali, né? A mais que ele coloca. Pra mim, pareceu meio acessório, assim, sabe? Tipo, pra quantidade de diálogos que ele já conseguiu fazer na carreira dele, eu acho meio acessório. Mas isso da autoindulgência é uma coisa curiosa, porque ele já era um pouco presente lá nos Oito Odiados, numa outra chave, né? Porque acho que você tinha aqueles enquadramentos super estéticos lá, em 70 milímetros. É, aquele Ultra Panavision 70, né? Que foi usado pela última vez nos anos 50 e ele trouxe isso de volta, né? Exatamente. Que você tinha planos longuíssimos pra mostrar como o quadro era bonito e, às vezes, eu acho que até um pouco longo demais, mas eu acho que eles estavam no limite do aceitável, assim. Eu acho que nesse filme ele também tá um pouco no limite do aceitável, não com relação a esses planos longos, mas com cenas longas ou com referências demais, por exemplo, como você disse. Então, além dessa questão das referências, eu acho que tem, por exemplo, muitas cenas com o Rick Dalton, que é o Leonardo DiCaprio, que você vê uma cena inteira dele atuando, dele, enfim, ficando puto porque ele não consegue atuar da forma como ele consegue, depois ele fica puto, estoura e tudo mais e depois ele atua de novo e ele consegue, de fato, de uma forma brilhante. Eu acho que essas cenas, elas poderiam ser um pouco mais condensadas, principalmente a primeira cena, que acho que o efeito seria o mesmo, você entenderia qual que é o sentimento dele. Então, o que eu quero dizer com essa autoindulgência? Tanto no Oito Odiados quanto aqui, às vezes você dispende muito mais tempo no enquadramento, numa cena, porque você acha que ela é muito importante, ela dá o tom pra coisa, quando simplesmente você encurtar se aquele efeito já estava proporcionado na tela. E não, e tem outra coisa também que me incomoda bastante, a representação do Bruce Lee. Exatamente. Cara, eu achei aquilo um pouco desrespeitoso, eu acho a figura do Bruce Lee fantástica, não que você não possa fazer uma brincadeira ou outra, mas o próprio Tarantino... Eu acho que nem o cômico foi, eu acho que só ficou tosco. É, eu acho que o próprio Tarantino é muito fã do Bruce Lee, ele mostrou isso no Kill Bill, porque a personagem da Beatriz Kiddo é praticamente uma homenagem aos filmes do Bruce Lee, usa até a mesma roupa, mas nesse filme, o Tarantino pode muito mais do que aquilo. Eu acho que isso cai também um pouco na questão da autoindulgência nessa parte das referências, tipo, inflar de referências pra mostrar que a gente está num certo período temporal, quando você simplesmente já mostrou esse período temporal com outras, então você bota esse personagem super caricato que, ok, você até representa um pouquinho do que seria o Brad Pitt, mas você conseguiria mostrar isso através de outras cenas. Ou, por exemplo, outro personagem que eu acho que também é um pouco acessório nisso tudo, é o personagem do Al Pacino. Porque assim, você tem toda uma ponte lá com o cinema italiano que aparece lá numa lacuna temporal e tal, mas será que de fato, fora aquela fala lá que cria toda a crise no personagem do Rick Dalton, o Al Pacino, ele está lá mais por ser o Al Pacino ou porque existe uma grande trama por trás dele? Eu gosto daquele diálogo, eu acho muito interessante. É que eu acho que depois ele volta a aparecer várias vezes só pra fazer uma reação, fazer lá, só pra lembrar que ele está lá, então eu acho que essas questões caem um pouco nessa autoindulgência de inflar uma coisa que talvez com menos o efeito seria mais direto. Não, e um outro ponto também que me incomoda um pouco é a questão do personagem do Cliff feito pelo Brad Pitt que deixa entender, ele deixa aberto se ele matou ou não a mulher dele e aí tem uma cena que ele coloca que ela é extremamente insuportável, ela fica falando o tempo inteiro o quanto ele é imprestável e tudo mais, meio que dá a carta branca, olha, pelo amor de Deus, mate essa mulher porque ela é insuportável e aí deixa o personagem um tanto quanto legal, então eu acho que isso talvez endosse o discurso de matar a mulher, de agressão à mulher. Eu até concordo porque se você for ver o Brad Pitt ele é meio que um alívio cômico do filme, muitas das cenas mais hilárias estão com ele, eu acho que o personagem é ótimo, o personagem é muito divertido. Tanto na parte da violência, que é sempre muito cartunesca, principalmente no começo da violência dele, eu acho que entra naquela coisa tarantinesca ali, que é sempre o exagero, mas o exagero cômico, então eu acho que funciona muito bem. Cara, e é muito maneiro porque eu acho que o Brad Pitt ele envelheceu muito bem, cara, ele é tratado como tiozão no filme, mas é um tiozão meio galanteador, eu fico muito feliz com a forma como o Brad Pitt envelheceu mesmo, assim, que ele assumiu as rugas e ainda assim ele continua sendo um cara espetacular, assim. Mas vamos lá, a gente atrocitou tanto o filme aqui que parece que a gente odiou, na verdade. Não, o filme tem coisas boas também, não é um filme odioso, não. Na verdade, algumas das coisas que eu até critiquei aqui, eu acho que são justificadas por algumas das coisas que eu vou dizer agora, então eu gosto do filme de modo geral, assim. Eu acho que a grande sacada do filme está em torno da personagem da Sharon Tate, mas antes de falar dela, que é feito pela Margot Robbie e outra coisa, só desculpa te interromper, mas cara... Ele aqui, analista de beleza. Cara, que mulher, é claro que ela é talentosa, ela acha uma excelente atriz, mas cara, eu acho ela muito, é hipnotizante ela no quadro, assim, eu assisti no IMAX ainda, e vendo a Margot Robbie ali, eu falo, caraca, que mulher linda, perfeita, assim. O DiCaprio também é perfeito, só pra dizer. O DiCaprio eu já não acho ele muito bonito não. Então, vamos lá. O Tarantino, em muitas entrevistas que vocês vão ver aí pela internet, e acho que até os atores, eles comentam sobre esse filme retratar esse episódio da história americana que meio que quebra com a ingenuidade que toda a contracultura, que o movimento hippie trazia, né? Justamente trazer uma carga de realidade pra coisa. E se a gente for pensar que o Tarantino é esse diretor que mistura um monte de referências pra meio que exaltar tempos que estariam perdidos, é como se nesse filme ele criasse uma aura protetora em torno dessa época que ele provavelmente gosta muito e que ele não quer ver maculada por esses episódios terríveis e tudo mais. É como se ele quisesse transbordar essa positividade, guardar essa lembrança dos cinéfilos e tudo mais. O quão bom foi todo esse momento. Então é que ele cria alguns momentos em que ele contrasta essa positividade hippie, né? Como se nós, sociedade, nós cinéfilos que já estamos no século XXI, estivéssemos olhando lá pra época hippie, falando, ah, existe coisa por trás desse papelão, naquela cena lá que tem uma seita ali meio tenebrosa, a gente vai ver que não tem nada como se ele lá tarantino estivesse preservando tudo isso. E aí o que acontece? Entra a Sharon Tate, que você tava até comentando sobre o Brad Pitt, eu queria até fazer uma pergunta pra você, você acha que ela é romantizada nesse filme? Porque até o Kanye criticaram, né? Ele fala, você acha que ela não tá sendo objetificada? Ele fala, eu rejeito a sua hipótese sua. O que você tem a dizer? Eu não vejo ela como, eu não vejo ela muito objetificada, não. Eu vejo ela como o personagem mais ingênuo ali de todos os outros personagens, é o personagem mais polido ali de todos eles. Ela parece que faz o contraponto de pureza. Tem vários enquadramentos que pegam as pernas, a bunda, alguma coisa assim. Ah, mas até nas roupas mesmo que ela usa, né? Sempre roupas muito curtas. Mas isso não só com a Sharon Tate, mas com todas as outras personagens mulheres também. Eu não sei, porque tem vários enquadramentos que ele faz através da parte da bunda da mulher, né? Então aí eu não sei se de fato é ele querendo recriar filmes com estéticas daquela época ou se de fato ele quis fazer isso pra, enfim, mostrar o corpo daquelas mulheres. Entendi. E eu acho que pode ser dúbio, pode ter esses dois tipos de leitura. Mas uma palavra que você disse que eu queria guardar muito que é essa pureza. Por quê? Eu sinto que a Sharon Tate nesse filme, ela é muito menos uma personagem narrativa, tal qual o Rick Dalton ou o Cliff são, até porque eles são muito separados, né? Esses dois são fictícios e ela é uma personagem real que tá num filme fictício. Como o Roman Bolansky também, né? Exatamente. Ela é muito menos uma personagem e mais um ideal de pureza que precisa ser preservado. Como se ela fosse tão nessa época quanto, sei lá, um outdoor que ele viu na parede ou quanto o cinema drive-in. Então eu sinto muito mais ela como se fosse um espírito desse tempo que precisa ser preservado. E aí eu acho que entre uma outra característica que também tem muito pelo menos nos filmes mais recentes do Tarantino, que aí eu deixo um aviso pequeno de spoilers, pule pro tempo indicado aqui se você não quiser ouvir, que é a questão da vingança revisionista que ele faz. Você vai vendo Bastardos e Inglórias. Ele vai lá e mata o Hitler. Vai no Jungle. Ele vai lá e os negros se rebelam e matam os escravocratas. Aqui o que acontece? A vingança revisionista se não se mata a Sharon Tate, mas não a personagem. Não se mata esse ideal de pureza que precisa ser preservado. Então se os filmes que o Rick Dalton ali tá interpretando são filmes de um cinema escapista numa época super conturbada com Guerra do Vietnã, Movimento Civil, enfim, uma crise generalizada que levava as pessoas ao cinema talvez pra procurar um prazer fugidio. Mas é legal a gente pensar nisso também que nos anos 60 grandes diretores surgiram, como o próprio Coppola questionando essa questão da Guerra do Vietnã, o Scorsese. Você vê até meio que um shift, em vez de um discurso belicista no cinema você vê um discurso anti-belicista em consonância com o que tava acontecendo no movimento contra a cultura. Mas o que eu digo é quais são os filmes que são representados aqui? São esses filmes, sei lá, apocalipsinados? Não, com certeza são esses filmes P, né? E eu acho que faz muito sentido o Tarantino escolher isso, porque se supostamente esses filmes eles traziam esse escapismo, o que o Tarantino tenta fazer aqui é escapar dessa aura ruim que essa época ficou marcada depois dos acontecimentos com a família Manson. Então por isso que ele preserva cada um desses pequenos momentos de andança de carro, por isso que eu acho que eles são parcialmente justificados, porque ele quer exaltar todas essas pequenas coisinhas pra que as pessoas lembrem de um outdoor ali ao invés da família Manson matando todo mundo. E eu acho que nesse sentido acho que esse filme ele se assemelha bastante até com o Jack Brown do Tarantino, porque ele também tem aquelas andanças que eu também não gosto tanto, mas eu acho que é melhor do que o Jack Brown, porque no caso, apesar de ter essas andanças pra lá e pra cá, você tem mais tempo pra desenvolver esses personagens, pra você, enfim, entender a dinâmica deles, então acho que ele funciona melhor que o Jack Brown. Voltando um pouco pra Sharon Tate, interpretada pela Margot Robbie, eu acho que assim, eu falei que ela era muito linda de fato e tudo mais, mas ele faz com que isso seja muito exaltado, porque a luz que ele usa nela, o brilho no olhar, a maquiagem que é feita nela, tudo gira em volta pra que ela seja o ideal de beleza, perfeito, essa pessoa intocável, inocente, maravilhosa dentro desse universo. Então, ele faz com que todos os enquadramentos, com que todas as cenas sejam a mais, desde ela suada num restaurante, faça com que ela seja linda, perfeita, que é uma ironia, né? Porque de fato, os personagens que são fictícios, que não existiam na vida real, são mais reais nesse filme e a personagem que é real é fictícia nesse filme. Então, por isso que eu acho que faz sentido essa interpretação dela mais como o espírito da coisa do que uma personagem. E falando em luz, tem uma curiosidade aqui rápida, eu vou até deixar a imagem pra vocês entenderem do que eu tô falando, essa cena é insana. A hora que o Cliff deixa... Na verdade, a cena não é insana, mas a produção é insana. Exatamente, a forma como ela foi construída é bizarra, assim. Quando o Cliff deixa o Rick em casa e ele pega o carro dele velho e sai transitando pelas ruas da cidade à noite, com cabelo esboaçante, lá, aquela cena, cara, eles pegaram, naquela autoestrada lá, eles pegaram várias cruas de vários caminhões e colocaram vários pontos de luz enormes. Você não sabe que é uma crua, que é uma guindaste. São vários guindastes com luzes enormes só pra gravar aquela cena. Você percebe aí o cuidado e o preciosismo. O dinheiro. E o dinheiro também do Tarantino em querer gravar a cena perfeita. Mas por que você tá me contando isso aí? O que você tá contando aí? Porque às vezes quando a gente pega essas câmeras, não sei se vocês têm familiaridade com algumas delas, quando a gente tá num lugar mais escuro, a câmera tem um ISO, que é a sensibilidade da câmera à luz. Sensibilidade digital. Digital. Você pode aumentar ela a sei lá quanto... É um sensorzinho que basicamente capta a luz. Exatamente, pra fazer com que nós sejamos enxergados ou qualquer outra coisa que você filme. Nesses filmes, os diretores, como eles têm bala na agulha, o que eles fazem? Eles deixam no ISO nativo da câmera. Ou seja, é o ISO em que não vai dar nenhum ruído, é o ISO mais perfeito ali onde a câmera funciona na melhor forma. O que eu queria dizer é o seguinte, imagina, se uma cena que não tem nada demais, é só ali andando, precisou de tudo isso, imagina todas as outras cenas. E eu acho isso muito legal porque o que você vê? Você vê essa Los Angeles super imperiosa, talvez muito mais interessante do que como ela de fato é cheia de trânsito aí que a gente vê em La La Land. E isso é muito interessante porque você vê esse negócio onírico, esse idílico ali como se ele estivesse preservando, criando uma aura em cima disso tudo. Então acho que faz muito sentido que esse filme seja hiper, ultra, mega produzido. lembrando que esse filme esteve no Festival de Cannes, ele estava na competição oficial aí com grandes filmes incluindo o Parasita que ganhou a Palma de Ouro, o Bacurau que também levou prêmio. Semana que vem. Exatamente, a gente vai assistir semana que vem, vai fazer uns vídeos aí. Almodovar. Almodovar. Que é um filmaço. Eu ainda não assisti também, mas infelizmente, é uma pena que eu não consegui ver esse filme no cinema, mas foi o mesmo Festival de Cannes que deu a Palma de Ouro pra ele quando ele ganhou com Pulp Fiction e desse ano ele não ganhou nada. Eu sei que eu queria dizer assim, de todos os filmes do Tarantino foi de fato que eu me senti assim sentado no carro junto com o Tarantino dando um passeio. Eu acho que só essa sensação, se a gente for pensar nesse cinema escapista, talvez tenha sido o filme que eu mais tenha sentido uma boa coisa. E eu espero que vocês tenham gostado desse filme também e comentem aí o que vocês acharam do filme do Tarantino, se eu não sei do que eu estou falando também de novo, se eu estou sendo um crica. Cola na garupa do Tarantino e se embora. É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima.